Oi, Youtube, quase que o canal do Coupé acaba. Não tava gravando, né? Pena que o Eduardo não chegou ainda, né, mano, pra falar logo aqui de... Sabe quem tem ainda tá triste? O Rocha, porque o Diniz é somente do cão. Cara, eu não diga isso, mas eu não quero mais pensar nisso. Palavras não, barra. Tem que se envolver no canal aqui. Que isso, irmão da igreja? Dessa vez eu vou ficar devendo. Vou ficar devendo. Vou ficar devendo. Fiquei devendo. Pra chegar... Que isso, mano. Que irmão da igreja, mano. Sentei. Eu sentei, eu não sei. Eu errei, né? Eu aqui, né? Errando. Ah, mano, não é que eu vou... Você sempre erra, cara. Você sempre erra, eu não sei. Você é viado, mano. Tem que sentar com você. Tem um cara que erra, velho. Voltei. É, já pode soltar. Já pode soltar. Pênis, pênis, pênis. É um homem. Que bom que é, né, velho? É meio fêmea. É meio fêmea. Sabe que ele é meio fêmea. Vá contrai. Nossa, vai ter que te matar muito rápido agora. Você falhou, eu tô vivendo. Que que é da feia. Pô, eu tô na final. Tá na final. É. Realmente. É, você tava na final. Putz, aqui eu sou muito canguro, cara. Eu pulo muito. Eu sou tão bom que eu tô em sexto. Em sexto? Os caras dividem neurônio. É claro, velho. Eu não tive dinheiro pra comprar, pra transferir apartamento. O cara não teve dinheiro pra neurônio. Teve que dividir um pouco. Deixa eu aumentar o áudio do Matheus. Eu diminuo o áudio de vocês, porque o Matheus tá com... Por que tá com o Matheus? E o Matheus tá com o Matheus. Caralho. E o Matheus tava com o A mesmo, velho. Tá com... Da minha pessoal, só tinha a minha... O quê? É tipo um amor, Deus. Peraí, você falou... Preto. Meu. Não, amor, Deus. Ah, tá. Mais preto. Só uma da minha. Nossa, eu canto. Não! O Rafa morreu no mesmo podinho. Foi lá, foi lá, foi lá. Nossa, que desgraçado. Ninguém ganhou. Todo mundo com o mundo. Estrear, que eu sou o seu maior... NÃO, que desgraçado. Caraca, mano. O Colt ali tá lá em cima, mano. É visão de jogo. É visão de jogo. Desculpa, é visão de jogo. Aí você conflita que eu tenho milpia. Peguei todo torto, tudo feio, tudo tadinho. Dá o céu, dá o céu. Ferro, 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 ferro. Fica escravo, seu escravo. Fica aqui, mano. Fica aqui, mano. Fica aqui. Não, seu escravo. Eu não quero ouro. Taquei ouro no chão. Eu quero. É, tá português. O vermelho tá vindo, velho. Ah, tá. Ah, gente, o vermelho. Gol. Acho que é a melhor. Beleza, o verde foi de graça. Cara, o Colt tá, sei lá, mano. Estourando o Narder. Mano, o Narder é o cara. Que outro zoro? Ah, ele tem uma espada melhor que a minha. Cara, mas eu sou o zoro. Passa. Escolha uma fonte. Escolha uma fonte e passa. Escolha uma fonte e passa. Nossa senhora. Já devia com o Zaw. Que bom, fó. Que esse ovo, ó. Agora, descerdei. Eu não sei. Mano, só, peraí. Olha o gol, rapidão. A ideia era acertar ele. A ideia era acertar ele. Eu tenho 12 no momento. Agora eu tenho 13. Matheus, por favor. Só ruxa lá. Eu tô com uma ideia. Acertei um. Acertei. Eu tenho flechas. Nossa. Aqui embaixo. Eu vou contigo. Vai, agora. Ruxa, ruxa, ruxa. O moleque ficou parado. Mano, eu ia roxar invisível e tacar o pau nele. Ficar metendo o meu pau nele até ele cair. Eu só fiquei flechando ele assim, tipo, de graça. Vai meter o pau no ponto. Toma, então, toma. Até ele fica de 4, né? Aí chega o Eduardo. Rouba tua kill de flecha, tá ligado? Não, não foi eu. Ah, não foi ele. Ô, gente. Perdem uma cama, tá? Ih, vem mesmo. Ah, tá samba. O meu. Rocha somos nós. E o Eduardo. Rocha somos nós. Ah, e o Eduardo, né? É verdade. É que eu vi que tinha 3. É verdade. É verdade. É verdade. Os caras viram, os caras viram. Os caras viram. Putz, eu fui. Tá, Matheus, eu com você. Eu acho que o Eduardo vai morrer nessa. Acabou. Putz, o Eduardo foi. Matheus, eu voltei. Calma aí, Matheus, calma aí. Não, Matheus, não. Nossa, Matheus. Ai, que ódio. Nossa, eu dei misclick, eu dei misclick, eu dei misclick. E aí, Matheus, eu dei misclick, 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 Obrigado.